E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Trico Gamer e trago mais um vídeo de FIFA 20 pra vocês. Hoje, qual versão do game comprar? A versão Standard? A versão Champions? Ou a versão Ultimate? Antes disso, já deixa o dedo no like, já se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder as notificações dos nossos vídeos. Hoje é um vídeo que vai valer a pena pra caramba, então mano, deixa o like aí. E é o seguinte rapaziada, muita gente tem mandado mensagem pro Tricão. Qual versão comprar? Qual versão não comprar? Será que vale a pena comprar a Ultimate? Será que vale a pena comprar a Champions? E é o seguinte, hoje nesse vídeo aqui o intuito é mostrar o melhor caminho pra você. Se você é um jogador casual, se você joga demais, se você é um pro player, qual versão investir, o que ela tem de benefício, o que ela não tem e aonde comprar os seus gift cards. Eu já vou falar pra você de antemão que é na Rider Place, www.riderplace.com.br, com o meu amigo Paulo. Você vai chamar ele lá, o link tá aí na descrição, o WhatsApp mostrando na tela pra você o site. Entra lá que você vai pagar com os melhores preços. Vou deixar mostrando pra você aí o preço agora do PS4, ó. Dá uma olhadinha, esses são os valores dos cards, todos bacaninhas. Você vai pôr no seu console, vai comprar o seu FIFA, vai comprar todos os jogos lançamentos. Vou deixar agora na tela pra você o do Xbox, ó. Esses são os valores, o card de R$200,00, sai por R$190, você já economiza uma grana. Isso aí no boleto, tá galera? Isso aí no boleto bancário. Lembrando, se for no cartão, aí você tem que ver lá quanto vai ficar cada parcelinha, beleza? Mas no boleto é o melhor preço. Então chega de delongas, vamos mostrar primeiramente aqui como que faz pra você comprar o jogo mais barato e qual versão eu vou comprar e qual você tem que comprar aí na sua casa, tá bom? É o seguinte, primeiramente, rapaziada, você vai vir aqui na Store do Xbox aqui, ou do seu PS4. É a mesma coisa, tá? Serve pros dois. Lembrando que temos EA Access para o PS4 agora e também para o Xbox One. Você vai vir aqui, ó. Chegou aqui, você vai adquirir os seus cards aí na descrição da Rider Place com o Paulo. Comprou os seus gift cards pra comprar o seu jogo? Você primeiramente vai vir aqui e usar código. Quando você clicar em usar código, vai aparecer pra você essa telinha. Você vai digitar aí os dígitos que vão aparecer lá no seu cartão. São 25 dígitos aqui no Xbox e aí ele vai te dar lá o código do cartão presente que você comprou. Feito isso, você vai vir aqui em FIFA, vai digitar FIFA e aí já vai aparecer todas as versões. E eu vou mostrar pra você cada uma delas e o que ela tem de benefício. Vamos então na primeira aqui, EA Sports FIFA 20 Standard. É a versão ali que eu tenho o Hazard na capa, tá galera? Essa versão ali, ela sai por R$239. Ela só tá disponível pra você jogar a partir do dia 27 de setembro, que é o lançamento oficial. Se você tiver o EAX, você vai pagar aí, mano, com 10% de desconto, R$215,10. Tá ligado? Então você vai pagar um pouco mais barato se você tiver o EAX. Como que assina o EAX? Já já eu vou mostrar na última versão pra você, tá bom? Vai valer a mesma coisa. Nessa versão aqui, temos ali o pacote com os uniformes. Se você não compra, não joga o Ultimate Team, já compra essa versão. É a melhor pra você, tá bom? Se você joga o Ultimate Team, vale a pena talvez você comprar um que vem os pacotinhos. Essa é a versão Standard, né? A primeira versão mais básica ali do FIFA. Ó, temos ali os uniformes. Temos também um Icon por empréstimo de 5 jogos. Não muda muita coisa essa versão aqui. E 3 pacotes ouro raro que você vai receber aí. Um por cada semana, tá bom? E é um jogador... E é um pacote meio pepla, tá ligado, galera? Dificilmente você vai tirar alguma coisa boa nisso. Então, se você não gosta de abrir pacote, não quer investir muito, tá ligado? Vai colocar abrir pacotes. Eu até recomendo você comprar essa versão aqui do FIFA 20 edição Standard. Lembrando que ele é R$239,00. Se você comprar com o EAX, vai pagar R$215,10. Vamos pra segunda versão aqui, que é a versão que tem o Virgil van Dijk ali. É um monstro. Pela primeira vez na capa do FIFA ali. O campeão da Champions, mano, com o Liverpool. Olha só. Reserve o FIFA 20 edição dos campeões, que é a edição da Champions. E ganhe 3 dias de acesso antecipado. Em vez de você começar no dia 27, você vai começar no dia 24 de setembro. 3 dias antes. Galera, é um bom motivo pra você comprar essa versão, tá ligado? Ó, uniformes do FUT. É os pacotes que vem ali, ó. O uniforme do FUT. Tá ligado? É a edição especial. Acho que todas as versões vêm esse pacote. Um like por empréstimo de 5 jogos. E até 12 pacotes. Ah, já vem 12 pacotinhos. Lembrando que esses 12 pacotes não vêm de uma vez. Ele vem um por semana. Se você tiver o EAX, que eu já vou falar. Você vai jogar, acho que no dia 19 já antecipado ali, 10 horas. E depois, você no dia 24 já consegue jogar. Então, essa versão seria aí praticamente... Se essa fosse a mais barata, eu já compraria. Só pelos 3 dias de acesso antecipado. E aqui você tá vendo que ele custa 319 reais. Mas com o EAX, ele sai por 287,10. Então, essa foi a segunda versão. Dricão, você compraria? Claro que eu compraria. Mas, o Dricão sendo hardcore. Essa versão do Zidane aqui, você também ganha 3 dias de acesso antecipado. Ali, você pode jogar a partir do dia 24 de setembro. Ó, essa versão, ela é a mais cara que tem. Ela custa 389, 390 reais. Não é barato. E com o EAX, você ganha 350 reais. Aliás, você ganha não. Você vai pagar 350 reais, 10. Então, galera, vale muito a pena. Tá ligado? Comprar essa versão também. Por quê, Dricão? Ó, você vai ter o acesso no dia 24. Vai jogar as 10 horas do EAX, se você usar o EAX. Ó, você vai poder ter ali os uniformes também. Vai ter um icon por empréstimo. Tinha mais alguma parada se eu tivesse comprado um pouquinho antes, uns dias antes. Tinha, acho que, um jogador de transferência lá. Want to watch? É... Que você ia receber. Podia ter até um menino no Neymar, caso ele vá pro Barça, né? E ali, ó, vou ter até 24 semanas ganhando um pacotinho ouro raro. Esses pacotes, eu vou falar a verdade pra você, não muda muito. Mas eu, Dricão da Massa, sempre compro essa versão mais cara do jogo. Que vai que cola, né, galera? Vai que a gente ganha. Eu sempre compro aqui a Rider Place que tá me cedendo esses cards. Então, vamos lá, Dricão, aonde que você quer chegar? É o seguinte, rapaziada. Primeiramente, pra você pagar mais barato nos jogos da EA, você tem que ter o EAX. Então, ó, eu vou comprar essa versão aqui e eu vou mostrar pra você um modo de você tentar gastar um pouquinho menos. Ó, vou te ensinar. Vamos ver se funciona igual nos outros Fifas. Eu vou assinar aqui, ó, um mês de EAX. Agora, você não precisa comprar EAX no Mercado Livre nem nada. Você apenas compra o card lá na Rider Place. Olha, 403 eu tenho ali. E olha o seguinte. E agora, com os cards da Rider Place, você pode comprar o EAX. E é isso que eu vou fazer ali, ó. Com R$19,90, eu vou assinar um mês. Vou poder jogar 10 horas do FIFA antecipado antes da data de liberação do jogo. Vamos assinar aqui o EAX. Monstro. Assinatura feita ali, ó. Assinatura EAX de um mês. Então, quer dizer, eu já tô aqui nessa conta Drico Gamer aqui. Já tô assinado. Vou poder comprar o meu Fifinha. Vamos ver lá. Vamos voltar no FIFA 20. Eu vou mostrar pra vocês quanto que tá mostrando agora o FIFA 20, ó. R$350,10. Quer dizer, então, quer dizer que eu já usei ali o EAX. Tá ligado? Com desconto de 10% de R$390. Praticamente foi pra R$350. É R$40,00 de desconto. Ah, mas você gastou R$20. Mesmo assim, eu gastando R$20, já me deram R$20,00. Tinha um modo, galera, que eu entrava aqui no FIFA anterior, que no caso é o 19, e comprava por lá. Então, vamos voltar lá no FIFA 19. Eu vou deixar aqui, vou cortar pra voltar pra vocês. Tá vendo aqui, ó. Compre o FIFA 20 com 10% de desconto. Eu vou clicar aqui e vamos ver se a gente consegue comprar com mais 10% de desconto em cima desse do EAX. Clique aqui, ó. Reserve o FIFA 20. Vai mostrar a tela do Zinedine Zidane. E ó o seguinte, ó. Eu acho que a gente vai ganhar mais 10% de desconto. Ganha 10% de desconto, fidelidade e jogue antes. Vamos tentar aqui, ó. Reservar. Quanto vai sair? Tava R$350,10. Será que vai ser o mesmo valor? Será que a EAX tirou os outros 10%? Não tira não, EAX, ó. Caiu pra R$311,00, galera. A versão mais cara do jogo. Quer dizer, eu reduzi a versão mais top pra um valor abaixo ainda da segunda versão. Esse foi a dica aí do Dricão. Comprando na Rider Play saiu muito mais, muito mais barato. Ainda me sobra uma quirelinha pra completar meus FIFA points. Se você quiser comprar o seu FIFA, como eu vou fazer aqui agora, ó. Comprando ao vivo com vocês. O meu Fifinha 20 aí. Compro sempre a versão mais top do jogo. Agora ainda me sobra dinheiro pra trocar minha game tag para o FIFA 20 e tudo mais. Eu só compro cards na Rider Place. O site é www.riderplace.com.br. Lá você paga o card do Xbox de R$200,00 por R$190,00. São R$10,00 de desconto, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Dá pra, ó. Sobra dinheiro pra você comprar os seus outros jogos. E não só pelo FIFA. Obrigado pela compra. Olha só, mano, esse menuzinho aí, mano. Você é louco. Zinedine Zidane vai chegar bonito lá no nosso time. E você pode comprar a Rider Place. Eles entregam na hora pra você. Tem o contato do WhatsApp do Paulo. Que tá mostrando na tela pra você aí agora. Tá mostrando o site pra você comprar. Você que é pro player, quer investir, investe numa loja de segurança, tá? Não sai comprando card aí em outro lugar achando que vai tirar uma vantagem tão grande. Porque você não sabe da onde vem. Esse lugar que eu tô indicando tem procedência. É oficial da Microsoft. Rependedor oficial. E tem aquele pressão top pra você. Então, mano, você pode pagar por transferência bancária ou pelo boleto no valor que eu tô mostrando. Se for no cartão, aí você tem que ver qual que é a taxa do seu cartão que vai ser cobrada lá. Eu indico você comprar sempre no boleto ou na transferência bancária. Mas aí você tem que entrar em contato com o Paulo. Não deixe de falar que você veio do Dricão da Massa. Vamos lá no menu. Já compramos ali o nosso FIFA 20. Vamos dar uma olhadinha aqui, rapaziada. Meus jogos e aplicativos. Vamos ver se o bichão tá lá, né? Olha lá, ó. Instalar. Comprado o FIFA 20 do Dricão da Massa. Já estamos aí pra mais um ano de FIFA 20 aqui. Mais um ano de FIFA, né? Sendo fiel à franquia. E esperamos que teremos um bom jogo pela frente. Não se esqueça de comprar na Carder Place e falar que veio pelo Dricão da Massa. E tá aí, né, galera? Tá baixando ali o monstro. Tá baixando o monstro. E se você já comprou, beleza. Se você não comprou ainda, não perca tempo. Fala com o Paulo lá, mano. Que o bagulho é doido. Vai pagar muito mais barato. Não perde seu tempo, beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço do Dricão e fui!